Ei, você aí, me dá um cheiro aí, me dá um cheiro aí Não vai dar, não vai dar não, hoje vai ver, a fã de confusão Eu vou perder, descer na tréia, me dá milagre, carota, me dá um cheiro aí O melhor carnaval do Porto Aérea, abra a bola saudável, manda a bola saudável, manda a bola saudável Pra que ele fora, que ele vem de Santa Clara Sim, vamos lá Se você fosse sincera, agora Se você fosse sincera, agora Se você fosse sincera, agora E agora E agora Aurora E você fosse sincera, agora Oh, Aurora, veja só que onde era, Oh, Aurora, se você fosse sincera, Oh, Aurora, veja só que onde era, Oh, Aurora, Oh, Aurora, veja só que onde era, Oh, Aurora, veja só que onde era, Oh, Aurora, veja só que onde era,